A primeira coisa, antes de você começar a negociação, você já tem que planejar lá na cabeça. Planejamento, então. Você tem que planejar antes. Não adianta você, ah, lá na hora eu vou pensar, ah, vou falar isso, aquilo. Não, você já tem que ir com qual argumento, entendeu? Como que você vai utilizar ali na hora, sabe? É o primeiro ponto isso. Sim. Isso ali aí de cada coisa que você for negociar. Tem uma regra que o pessoal fala muito, a regra salomônica, não sei se você já ouviu falar. É uma das coisas mais básicas também. Qual que é a regra salomônica? Chegar no meio termo. Sim. Então a pessoa dá um preço, você dá outro, a tendência é chegar no menos preço. Muitas vezes, se você não planejar, você nem dá o preço para você chegar no meio, você já sabe a tendência. Você chega a pedir desconto, né? Exatamente. Eu lembro disso e eu lembro... Exatamente. É um caso muito interessante, até para a gente ir evoluindo e dando um exemplo, uma vez, eu tinha acabado de fazer um vídeo. Não, eu fiz um vídeo, não sei se eu fiz o vídeo antes ou depois. Eu fechei um contrato com uma grande empresa, aqui que também veio pela internet, foi esses clientes que começaram a entrar pelo nosso trabalho na internet. E aí foi quando eu comecei a ver o resultado. Eu entrei, eles entraram em contato comigo, fiz todo um planejamento, fiz uma proposta comercial. A proposta passou pela parte técnica, passou pela diretoria, estava aprovada e foi enviada para onde? Para o setor de compras. Na hora que o setor de compras me ligou, ele já me ligou falando quanto ele queria reduzir na proposta. Eu falei, pô, o cara está usando a mesma técnica que eu ensinei na internet para conseguir redução. Era tipo um contrato, se o contrato mensal fosse 15 mil, ele já me ligou falando, não, Carlos, eu preciso abaixar isso para 12,5 mil. Eu falei, não, você está brincando comigo, né? Agora é o seguinte, Carlos, uma colocação boa é o seguinte, você tem três tipos de empresa, a pequena, a média e a grande. Eu gosto de falar bebê, adolescente e adulta, certo? Então, tanto na bebê quanto na adolescente, a participação ali do dono, da diretoria, nesse processo de compras, é fundamental, entendeu? Eu vejo muita gente falando na internet, o cara começou a ganhar dinheiro e ele não tem que trabalhar, não existe isso, não. Ele tem que acompanhar os números, tem que acompanhar os números. As pessoas não olham os números, eu falo que, às vezes, o número está te dando tapa na sua cara ali, ó, você está errado, mas você não está vendo, entendeu?